Tereza, minha amada Tereza, o que eu disse em Cornavac é verdade, você é o amor da minha vida, agora eu não posso te dar o anel que você merece, mas este pequeno presente é o símbolo do meu amor, do meu compromisso e de que quero passar o resto dos meus dias com você, eu te amo e te amarei para sempre, Mariana. Eu também te amo, Mariana, eu te amo e não vou te perder, não em troca de nada. Alô? Oi, papai, fala. Filha, eu estou muito preocupado, o que houve? Falou com Mariana? Não, papai. Não, mas ele não falou com o professor de La Barreira e disse que não tinha jeito, ele não quer mais nada comigo. Viu? Você viu o que a minha mãe provocou? Eu perdi o Mariano, eu perdi. E agora eu tenho que recuperar a confiança do professor de La Barreira, porque eu não posso ficar mal com ele, papai. Meu futuro está em jogo. Calma, filha, calma. Essas coisas se resolvem, não como as outras. Do que você está falando? O que foi? O Pablito ficou mal de novo. Ai, que bom que veio. Como está o Pablito? O doutor Ledesma já o visitou? Sim. Disse que o rim direito estava trabalhando muito antes da operação e sentiu a falta do outro quando foi removido. Tudo bem, isso é normal. Foi levado para fazer uma hemodiálise. O Pablito vai ter que esperar até fazer a primeira químio, porque o doutor disse que não resistiria. Esperança, calma. Calma, o Pablito é muito forte, ele vai resistir. E você vai ficar bem também. E você vai ficar bem também. Alô? Precisamos nos ver, Esperança. Espera. Me dá licença. Eu não posso te ver agora, porque o meu irmão teve uma recaída. Ele está muito mal. Eu sinto muito. Mas precisamos conversar sobre o que aconteceu. Eu te espero no apartamento daqui a pouco. O que você tem, Mariano? O que você tem, Mariano? O que você tem, Mariano? Eu não tenho como fazer essa conversa. Mas conseguir, Mariano, 50 anos... Passar uma coisa. O que você quer dizer com nada? É que os dois são livres. Se amam. Com certeza foi uma briga sem importância. Quem dera fosse tão simples. Vai ver que tudo se resolve. Tenho certeza. Olha, a Teresa te ama muito. Olha, Esperança. A Teresa é uma mulher linda e qualquer homem gostaria de se aproveitar dela. Esse é o problema? Acha que alguém está afim dela? Eu tenho certeza que esse professor com quem ela trabalha está afim dela, Esperança. Não pode ser. Ele é uma pessoa muito séria. E pelo que a Teresa me falou, ele gosta de manter a distância. Doutor Hilário, comparecer à diretoria. Luísa. Oi? Luísa. Eu já sei por que o seu irmão está tão sério comigo. Eu já sei. Por quê? Foi tudo culpa da minha mãe. Pela manhã ela veio falar com o professor. Eu não sei o que ela disse, mas... Que chato isso, Teresa. Eu sinto até vergonha de te falar isso. Mas a minha mãe não confia em mim. Ela nunca me amou. A minha mãe nunca me amou. Nunca. Você deve estar enganada, Teresa. É verdade. Sabe o que ela me disse? Que preferia que eu tivesse morrido. E não a Rocinha. As vezes nós tomamos decisões que não tem mais volta. E marcam o seu caminho. Eu entendo. As vezes você quer mudar o que fez, mas é tarde demais. Até agora eu não quero mudar nada. Mas a Teresa quer aceitar outro. Escuta, que os outros queiram alguma coisa com ela não significa que ela vai aceitar. O único que a Teresa ama é você. E você sabe disso, Mariano. Eu não tenho tanta certeza. Na verdade, não foi uma briga à toa. Nós terminamos. Terminaram? Sinto muito. Por você e pela Teresa. Imagino como deve estar, coitadinha. Com certeza você entendeu mal. Não é possível que uma mãe fale uma coisa dessas. Mas a minha sim. Até parece que ela não quer que eu suba na vida. Ela não quer que eu estude, nem que eu continue trabalhando aqui. É por isso que ela veio falar com o meu irmão? Foi sim. Ela não quer que eu venha. E achou um pretexto perfeito. Ontem, quando eu me despedi do seu irmão, ele estava tão alterado com a Paloma que eu tentei acalmá-lo. Eu segurei as mãos dele. Sim, sim. O Arturo me disse. Mas eu não acho que tem coisa errada nisso. É super natural. Bom, vendo isso, a minha mãe disse que o professor tem outras intenções comigo. É sério? Só por isso? Para você ver. Ela acha que o professor gosta de mim, mas na verdade, acho que seu irmão continua apaixonado pela Paloma. É, eu acho que sim. O que? Ele disse? Ele a ama? Não, bom, não disse mais. É só ver a atitude dele. Sabe onde ele está agora? Onde? Foi falar com ela. Com a Paloma. Com a Paloma. Não, 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 não pode ser. O que foi? O que você teve? É que se essa mulher falar com o professor, se ela contar o que ele e eu conversamos... Mas o que vocês conversaram? Você não me contou? Teresa, o que aconteceu? Teresa? Teresa, o que vocês falaram aquele dia pode acabar fazendo mal para o meu irmão? Dona Luísa, seu Júlio está aqui. Oi, Luísa. Oi. Como vai, Teresa? Oi. Eu vou para a biblioteca trabalhar. Depois continuamos a conversa. Com licença, Júlio. Marta Luísa, seu Júlio, seu Júlio, seu Júlio está aqui. Ele vai para o seu irmão. Bom, eu vou para o seu irmão. Mas eu ainda não rezei. E a senhora disse que eu podia rezar para a Virgenzinha. Então vem. Vamos pedir pelo seu irmão? E para que os problemas do bairro se solucionem. Eu não quero te magoar de novo. Pelo contrário, eu só te procurei para pedir perdão. Como está o Pablito, mãe? Estão fazendo uns exames, porque de repente ele piorou. Mas vai ficar bom, mãe? Se Deus quiser, filho. Nós temos que ter fé. É, com certeza. Mariano, eu não sei se eu vou poder trabalhar com um táxi hoje. Eu acho melhor eu ficar com o Pablito para que a Esperança e a minha mãe possam descansar. Claro, tudo bem. Eu vou no seu lugar. Você não ia sair com a Teresa? Doutor Aguiar, comparecer à pediatria? Não, não vou. Bem, o Pablito está estável. Daqui a meia hora ele subirá para o quarto. Ele já está bom, doutor? Por enquanto superou a crise, mas está nervoso. E o Pablito precisa estar tranquilo. Ele precisa dormir o máximo possível. Obrigada. Maldita Paloma. Maldita Paloma. Tomara que o Arturo rejeite você. Pois é. O Arturo foi visitar aquela mulher. Eu tenho medo que as velhas feridas se abram e o Arturo fique mal de novo. Confie no seu irmão. O Arturo é um cara inteligente, sensato. Eu não sei por que ela resolveu aparecer. Em vez de ver o lado negativo, pensa que é melhor ele encerrar esse assunto de uma vez por todas. É, eu também pensei nisso. Talvez seja mais fácil assim. Mas se não for, a gente pode resolver isso juntos. Não acha? Obrigada. Com o que falou, eu já me sinto mais calma. Que bom que eu te chamei. Mesmo tendo hesitado muito antes de fazer. Por quê? Eu não sei, eu não queria te incomodar. Não é nenhum incômodo. Pelo contrário, significa que você confia em mim e me considera um apoio. Isso mesmo. Considero sim. Fico feliz, Luísa. Porque... Eu te amo. Eu era muito jovem. Eu não sabia lidar com a pressão dos meus pais. Você sabe como é que eles eram. Decidiram me levar para a Europa e... Ficamos lá por muitos anos. Mas eu sempre tive a vontade de te procurar. E não procurou por quê, Paloma? Por medo. Medo do meu pai. Anos mais tarde, me casei também por pressão do meu pai. Mas o casamento não deu certo. Durou apenas três meses. Porque eu nunca fui feliz com ele. Então, antes da minha mãe morrer... Sua mãe morreu? É. Há alguns meses. Mas... Quando ela estava morrendo, pediu desculpas por ter sempre obedecido o meu pai. Por não ter me apoiado. Para podermos enfrentá-lo juntas. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Ela disse que ter separado nós dois foi... Foi um grande erro do meu pai. E me fez jurar que não continuarei triste e deprimida. Eu disse para eu tentar refazer a minha vida. Me desculpa. Eu me emocionei. Você não sabe o quanto é importante para mim pedir perdão para você. Você não sabe o quanto é importante para mim pedir perdão para mim. Mãe, não acredita em mim, nem no professor. Bom, mas... Talvez em você ela poderia acreditar. Não sabe o quanto eu precisava te ver. Falar com você. Ao mesmo tempo, eu tinha medo que você me rejeitasse. Que falasse tudo o que eu mereço na minha cara. Olha, na verdade, eu pensei que se eu te visse... Seria capaz de qualquer coisa. Me ader tanto assim. Odiava a sua lembrança. A dor que você me causou. O tempo que eu fiquei sofrendo por isso. Você não sabe o que tudo isso significou para mim. Eu sei. Eu sei. Eu devia ter ficado do seu lado. Para te apoiar e eu não fui capaz. Tá, olha, não fica assim. Não faz mal. Eu estou me sentindo tão mal, Arturo. Pelo mal que eu te causei, eu continuo me sentindo mal. Apesar de saber que você refez a sua vida... E é feliz. Olha, eu fico muito mesmo feliz de saber... Que você está bem ao lado daquela moça, Tereza. E agora... A vida vai presentear vocês com esse filho que está chegando. Eu já volto. Já que você não quis me ver, eu tive que vir até aqui. Rubem, por favor, sai daqui. A minha família está aqui. Não. Só um minuto. Toma. Esse é seu. Eu não vou aceitar nada. É a quantidade que eu te dou todo mês. Pega. Não seja boa. Entende. Eu não vou aceitar nada enquanto você duvide de mim. Agradeço a sua ajuda, mas esquece. Isso não é uma ajuda. É o que combinamos para você não precisar trabalhar. Rubem, você não entende que eu estou com você por amor? Não pelo seu dinheiro? E eu vou provar isso. Ah, não fala besteira. Você não precisa provar absolutamente nada. Com essa sua atitude, eu tenho que agir assim. Por favor, pega. Não. Pega. Não, é sério. Lá vem a minha mãe. Vai. Por favor, Rubem, vai. Lá vem a minha mãe. Quem era aquele moço que estava falando com você, Esperança? Estava... Estava... Me perguntando onde era a sala de raio-x. Ah, entendi. Arthur, você está bem? Estou. É... Só que eu acho essa situação toda muito estranha. Eu sei. E agradeço que, apesar de tudo, você tenha concordado em vir aqui me ouvir. Arthur, eu queria reparar a dor que eu te causei. Mesmo sabendo que a vida já te compensou e que mandou alguém melhor do que eu, que sabe te defender. se você precisava desse encontro para ficar mais tranquila, pode ficar em paz, como eu também estou. Obrigada. que bom que você chegou. Ai, senti falta de ficar o dia todo com você, como em Paris. O que foi? O que você tem? Algum problema? Não. Só um pouco cansado. Tive um dia muito complicado no trabalho. Melhor te ajudar para você se sentir à vontade. Vai se sentir melhor. Você vai ver. Ah, meu amor. A Aida pediu permissão para sair. E... E eu espero que você não tenha dado. Não, claro que não. Não se preocupe. Eu disse que ia falar com você. Não, agora não estou com cabeça. Se a Aida quer discutir sobre o seu castigo, ela vai ter que esperar até amanhã. Claro. Como você quiser, amor. Eu falo para ela. Vou chamá-la. Para nós três jantarmos juntos. Ai, Mariano. O que aconteceu? Você viu o professor? Fica calma. Eu não bati naquele professor, se é isso que te preocupa. Ai, rapaz. Fez a minha alma voltar para o corpo. Mas vontade não faltou, posso garantir. Não, não, não. Por favor, não diga isso. É melhor evitar uma briga. Esse homem é poderoso e eu não quero que ele te prejudique. Não se preocupe. Eu não vou mais incomodar esse homem. A Teresa e eu terminamos. Quê? Mas por que vocês terminaram, Mariano? Era verdade o que eu pensava? Entre minha filha e ele? Não, não. Não, dona Refúgio, fica calma. Senão vai ser pior. Não é para menos. A minha filha e eu... Não, dona Refúgio. A Teresa e eu tivemos a nossa briga antes de eu ir para lá. Por isso eu não falei com aquele cara. Ainda não responde lá do quarto. Eu já fiquei batendo na porta, mas ela não abre. Como eu não vou ficar nervosa, Mariano? É a minha filha. Eu não quero que ela vá pelo caminho errado. Eu sei que ninguém vai amar a Teresa como você. E ela também te ama. Dona Refúgio, eu amo a Teresa. Isso a senhora pode acreditar, mas... Eu não posso ir contra a decisão dela. Não se preocupe. A Teresa vai ficar bem. Eu duvido, Mariano. Duvido muito. Abre essa porta ou vai se arrepender. Ainda! Vamos, abre logo. Eu já estou passada. Vai, rápido, com isso. Ela não está. Ainda! Ela fugiu. Vai tomar banho de uma vez, Hugo, que o meu marido vem para o jantar. Tá bom, já vou. Obrigada. Eu sei que está muito irritada, mãe. E pensa que entre mim e o professor existe alguma coisa. Por isso, eu pedi para a Luisa vir. Boa noite, senhora. Eu sou a Luisa, irmã do professor de La Barreira. Eu posso assegurar que a Teresa diz a verdade. Me perdoe, moça, mas... Você não estava aqui na noite que eu vi o seu irmão e minha filha juntos. Tem razão. Mas eu sei o que aconteceu. O meu irmão teve uma discussão horrível com a ex-noiva. É, com o amor da vida dele, eles vinham se casar. É isso aí. A Teresa só estava tentando acalmá-lo. Para ver como é verdade, pode perguntar para o professor, que agora, neste momento, está com ela. Ele nunca deixou de amá-la. Essa é a única verdade, senhora. O meu irmão não tem nenhum interesse na Teresa. Entre eles, não há nada. Meu mamãe, como nem o professor e nem eu fizemos nada de errado. Mas se a senhora quiser, pode chamar o meu irmão e conversamos os três com a senhora e seu marido. Não, 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 senhorita, não. Eu já tinha conversado com o professor. E ele disse que eu estava enganada. Mas eu não acreditei. Tá, 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 tá. Chega, mãezinha. Não, fica nervosa. Afinal, já passou, não é? Ai, filha. Ai, filha, me perdoe. Porque eu me enganei. Mesmo assim, tô graças a Deus que você seja uma boa moça. Ai, me desculpe, moça. Sente-se, por favor. Não se preocupe. E não duvide, senhora. A Teresa é uma pessoa muito boa. Me perdoa. Ai, me perdoa, filha. E o pior é que agora você e o Mariano... Mamãe, calma, calma. Eu já vejo o que eu faço, tá bom? Agora eu não tenho trabalho nem faculdade. Não me diga que o professor te demitiu. Ainda não. Mas ele mudou completamente a atitude dele comigo. Não é verdade, Luísa? É, Teresa. Mas, sinceramente, eu não acho que o Arturo vai desfazer o trato que tem com você. Você é muito boa no seu trabalho. Porque eu gosto de cumprir minhas obrigações. Mas o seu irmão é muito rigoroso e definiu regras. E o comportamento da minha família tem deixado muito a desejar. Bom, eu espero que nada aconteça. Eu vou falar com ele. Obrigada, Luísa. Senhorita, muito obrigada. Mas, realmente, não quero causar mais problemas. Se a Teresa não puder ficar nessa universidade tão cara, então colocamos uma do governo. Senhora, eu acho que temos que apoiar a Teresa. A senhora deveria ter muito orgulho da sua filha.